Tic-tac, tic-tac Os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic-tac, 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 tic-tac É meu sol que toda manhã Vem pela janela pra me acordar Esse amor tão doce e diferente Cresce e de repente eu sempre digo que sim Escuto um tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Se eu tiver que te esperar, tudo bem Não vou me importar Se escuta um tic-tac, 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 um doce e tic-tac Se escuta um tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac O meu coração bate louco pra te ver Tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac Conto os segundos que faltam pra te ver Tic-tac, tic-tac, um doce e tic-tac O meu coração tá batendo louco pra te ver Louco pra te ver Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac